Ela veio pro serrão e já bateu de frente com a gente Daquele jeitão, armado até os dentes Já deu condição, então Desce atentamente, ela desce atentamente Ela não tira o olho da gente, porra! Desce atentamente, ela desce atentamente Ela desce atentamente, ela desce atentamente Ela não tira o olho da gente, porra! Sua ruiva cavalona, tô te querendo há um tempo Hoje tá bem na minha frente, vou aproveitar o momento Tô reparando você me olhar, enquanto tá descendo Fumaça do ar se subindo Muita vivência de cria, né? Sei muito bem como aproximar Lúcia balinha pro bonde dela, estratégia do cria Eu vou te contar, a intenção é você, mas agrada as amiga Pra não perrear, agora devo te levar Que eu vou te levar pro bico, é onde tudo vai rolando Vai tomar, socada Vai tomar, socada Vou até fazer um vídeozinho, você apoiada na escada Vai tomar, socada Vai tomar, socada Vou até fazer um vídeozinho, você apoiada na escada Desce atentamente Desce atentamente Ela desce atentamente Ela desce atentamente Ela não tira o olho da gente, porra! Desce atentamente Eu não vou nem ficar falando muito Eu vou deixar o homem trabalhar Com muita potaria E pouco sentimento Vê que vem, vê que vem É o Caio Vieira, mano